O Beato Padre Eustáquio deu nome ao bairro e é considerado por muitos o responsável por diversos milagres ocorridos em todo o país. Conheça mais sobre a sua trajetória. Da Holanda para ser eternizado por fiéis nas ruas de Belo Horizonte. A trajetória do Beato Padre Eustáquio pode ser dividida em três grandes fases, família, formação e missão apostólica. Bom, Padre Eustáquio é um missionário holandês que tinha um sonho enorme de partir para as missões em outras terras. Com 35 anos ele chegou ao Brasil em 1925 e essa chegada ao Brasil significou para ele o início de uma caminhada muito importante. Padre Eustáquio ficou primeiro dez anos no Triângulo Mineiro, na cidade de Romaria. Naquela época o povo tinha tanto carinho por ele que quando ele foi sair da cidade, transferido pelos superiores, arrancaram até os mataburros do lugar para que não tivesse como o carro levá-lo. Daí ele foi para o interior de São Paulo, na cidade de Poá, e em Poá começaram então os milagres, os chamados milagres que transformaram assim a relação do povo com ele. Padre Eustáquio havia ido de férias na terra dele e a família o levou em peregrinação até Lourdes. Ele trouxe a água benta de Lourdes, avisou ao povo que iria construir uma gruta de Nossa Senhora e depois que essa água benta terminou, ele avisou ao povo naturalmente que ele mesmo, como sacerdote, faria a bênção da água da gruta e aí começaram então as notícias de curas extraordinárias. Em um ano, Padre Eustáquio revolucionou o bairro e pregou seus ideais na região. O arcebispo de Belo Horizonte, da época, Dom Cabral, acolheu o Padre Eustáquio aqui neste bairro, que naturalmente não tinha o nome dele, não tinha a rua com o nome dele, nada disso. Para a surpresa de muitos, Padre Eustáquio viveu aqui só um ano e em um ano aconteceu essa revolução. A paróquia que se chamava Paróquia de São Domingos passou a se chamar Paróquia dos Sagrados Corações, mas quem em Belo Horizonte conhece essa igreja como dos Sagrados Corações? É do Padre Eustáquio. A rua se transformou em Rua Padre Eustáquio, o bairro Padre Eustáquio, e na verdade, em torno da figura do Padre Eustáquio, cresceu esse grande bairro aqui na região de Belo Horizonte, marcou muito forte a vida desse bairro e a quantidade de eustáquios e eustáquias, de estabelecimentos comerciais e de ruas, bairros, não só aqui, mas em muitos lugares de Minas Gerais, de São Paulo, é muito forte. Com o passar do tempo e diante dos milagres constantes, a devoção a Padre Eustáquio foi aumentando, até que a igreja reconheceu e concedeu a beatificação. O processo de beatificação, ele supõe, primeiramente, que o povo de Deus manifeste devoção, que as pessoas digam que reconhecem naquele cidadão, naquela cidadã, um exemplo de vida cristã. Isso com o Padre Eustáquio já começou em vida, o enterro do Padre Eustáquio foi uma coisa extraordinária, nós temos gravação, inclusive, fotos de como Belo Horizonte parou para o enterro do Padre Eustáquio, e então, com isso, a igreja iniciou um processo de investigação para ver se, de fato, o que acontecia na vida do Padre Eustáquio era algo de extraordinário. O primeiro passo é que se estude de acordo com os dons, de acordo com os carismas, e principalmente com as virtudes que a igreja apresenta aos seus fiéis para eles viverem, se o Padre Eustáquio viveu isso de forma extraordinária. Com o estudo de um milagre que aconteceu aqui em Belo Horizonte, com o Padre ali da Paróquia de São Pedro, o Padre Gonçalo Belém, ele tinha um câncer na garganta, já estava com tudo preparado para a cirurgia, e o nosso querido atual cardeal, Dom Serafim, juntamente com o bispo da época, o arcebispo, eles fizeram um pedido a Deus pela cura do Padre Belém. O qual não foi a surpresa, quando o Padre Belém se apresentou para a cirurgia, os médicos não encontraram mais nenhum sinal do câncer que havia. Isso foi declarado, então, pelo Papa, como reconhecimento de uma cura extraordinária, como um milagre, e em 2006, numa festa memorável lá no Mineirão, o Padre Eustáquio foi declarado beato, bem-aventurado. No momento, nós estamos estudando outros milagres, outros casos, para que ele venha a ser declarado santo. Em uma atitude de fé e amor ao próximo, Padre Eustáquio andava por toda a região, atendia as pessoas e resumia sua missão em duas palavras, saúde e paz. Todos os anos, devotos se reúnem para homenageá-lo. Primeiro, ao longo do ano, inteirinho, como você pode observar aqui na igreja, tem gente andando por aqui. O túmulo do Padre Eustáquio é visitado todos os dias, o dia todo. Constantemente, nós recebemos relatos de graças extraordinárias, que as pessoas consideram como milagres, mas não é uma nem duas, são dezenas por dia, centenas por mês. É uma coisa realmente impressionante. E o dia 30, independente de qualquer apelo da nossa parte, o povo vem para homenagear, para agradecer e para pedir a intercessão do Padre Eustáquio, que é o missionário da saúde e da paz. Olha, eu sou devota de Padre Eustáquio há muitos anos, tudo que eu quero consigo com ele. Tem muita devoção, eu não faço nada sem pedir para ele a proteção. E os devotos também, geralmente, a igreja está cheia, na festa de Padre Eustáquio, a igreja fica cheia o dia inteirinho, e todo mundo com muita devoção. Nos fundos da igreja, a Associação das Damas de Caridade faz um trabalho junto aos moradores, e segue os princípios de Padre Eustáquio. As damas de caridade que trabalham aqui, a primeira coisa que tem é ter muito amor a Deus e a Padre Eustáquio. Geralmente, todas são devotas de Padre Eustáquio. Então, a gente procura seguir os passos dele, né? Funcionamos assim, é doente, velhos, viúvas, crianças. Então, nós temos, damos remédio, damos a cesta básica, fazemos visita toda semana, todos os meses nós socorrimos. Internamos em hospital, creches, asilos, sabe? As pessoas que estão aqui carentes, que precisam. Nas quinta-feiras, nós atendemos o pessoal de rua aqui, sabe? É para comida, roupa, e receber alguma coisa de religião, e valorizar mais essas pessoas, sabe? Para os fiéis, fica a lembrança, a marca eterna de Padre Eustáquio. A marca dele aqui ficou justamente a caridade e a bondade, paciência, sabe? Porque ele toda a vida foi um santo mesmo. E ficou isso aqui, ficou saúde e paz, que era a saudação que ele dava para os outros, né? E a fé, temos a grata e o coração de Jesus e Marília.